O município de Lagedinho, na Bahia, e as cidades mineiras de Pocrane, Aricanduva, Francisco Sá e São João do Manteninha vão receber juntas mais de 2 milhões de reais para ações de socorro, assistências vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. Os municípios sofreram com fortes chuvas, enxurradas e inundações entre o fim do ano passado e janeiro deste ano.